Eleita para a Assembleia Municipal em dezembro de 1982, desempenhou o cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Municipal desde 22 de fevereiro de 1985 até janeiro de 1994, data em que foi eleita Presidente da Assembleia Municipal para o mandato de 1984-1998. E eu solicito a presença da caríssima camarada e alta. Aplausos 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 Obrigado! Aplausos Aplausos que tem sido excepcional, com a vida, a beleza, com o gênero, a beleza, a oportunidade. A verdade é que a Associação das Norte Municipais, a confiança que tem de demonstrar ao longo deste ano, que mais uma vez não vive. Portanto, viva o poder local, viva o ensino da Bíblia, viva Portugal. A palavra à Dra. Luguesquinha para intervir em nome do Partido Sérgio. Tivemos hoje dias muito difíceis. Nunca, em 38 anos de construção da nossa democracia, houve um ataque tão cerrado aos ideais de abril. Se na madrugada do dia 25 de abril de 1974, muitos saíram à rua para romper com uma ditadura política sufocante e bolorenta, hoje todos somos poucos para sair à rua, militar e lutar contra a ditadura dos mercados, das agências de rating, da agenda liberal que norteia o atual governo do país. O caminho sério e obsessivo do controle da dívida pública e da imposição de medidas de austeridade, muito além de uma grande troika, pretende destruir tudo o que abril trouxe ao povo português, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social. Não importa, para quem os governa, que o povo empobreça todos os dias, que a qualidade de vida desapareça e atinja todas as famílias, que o desemprego aumente, que a economia está. Apenas importa mostrar alguns líderes europeus que somos, mais uma vez, bons alunos. Apenas importa deixar os mercados e as oligarquias financeiras satisfaitos. De disparate a disparate, vão atacando os funcionários públicos, os professores, a classe média, o aparelho produtivo nacional, sem orar no eixo para atingir os seus fins. Nomeadamente, entregar aos privados setores básicos da nossa economia, não deixando sequer de fora o sistema nacional de funcionamento do bem-desencionado. Em todos os seus aspectos, e restaurar a esperança dos portugueses num Portugal maior e melhor. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! E de seguida dou a palavra ao Eduardo António Central. Hoje recorda-se o momento importante na nossa história. Recorda-se o momento em que a nossa nação pode escolher um caminho e que o pôde fazer em consciência, em liberdade, na pluralidade e na universalidade. O fim do Antigo Regime não foi apenas o fim da opção, da censura e do medo. Foi também o fim do isolamento de Portugal, o fim do famigerado, orgulhosamente sós, o fim do subdesenvolvimento e do atraso em relação à Europa e ao mundo. Foi a nossa escolha. Foi a escolha da teoria em liberdade. Foi o início de um Estado mais social, de um Estado que, das poucas garantias dadas aos seus cidadãos, se consolidou, engradeceu-se e expandiu a sua rede de educação, a sua rede de saúde, a sua rede de comunidade social, a sua rede de apoio à família. Foi também esta a escolha da maioria, feita em liberdade. E então, na cidade, viva a democracia, viva o 25 de Abril, viva o Portugal! Obrigada. 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 Obrigada.